Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! Carine, tomei de tudo, ozenpique, bupropiona, venlafaxina, cibutamina e estou engordando, o que fazer? Então, Carine, vamos lá. Se você está engordando, é porque você tem uma alteração na sua alimentação, no seu comportamento alimentar, associado a uma falta de atividade física. Vamos encarar que são as duas coisas? Então você sabe por quê, não é? Então você sabe o que fazer, não é? Você só não quer fazer o que você sabe que você deveria fazer. A questão é que você está delegando o controle da sua alimentação para uma medicação, tá? Primeiro você tentou com bupropiona, que é um antidepressivo, depois você tentou com venlafaxina, que é outro antidepressivo, cibutramina, que é um antidepressivo que inibe, literalmente, a fome, né? E depois você tentou com ozenpique, que é um análogo de GLP-1, que faz inibição da fome via trato solitário, um outro caminho, né? Então o que você está fazendo? Você está fazendo aquilo que, teoricamente, é mais confortável. Você tem que entender isso. Você está buscando conforto, né? Vou tomar um remédio que me exclua do que é a responsabilidade de cuidar da minha alimentação. E isso é uma coisa preocupante, porque sabe quem consegue conquistar qualquer coisa em relação a projetos de vida? São as pessoas que conseguem colocar a consciência à frente da conveniência. A consciência à frente da compulsão, do estado idílico de você ir buscar recompensa imediata. Então quando a gente olha, por exemplo, até a nossa evolução como ser humano, tem estudos que falam sobre a capacidade de você atrasar a recompensa. Então pegaram crianças, colocaram crianças numa mesa e colocaram um marshmallow na frente delas. E falaram para elas o seguinte, esse marshmallow é para você comer daqui 10 minutos. Se você conseguir comer daqui 10 minutos, você vai ganhar outro marshmallow. Algumas crianças comeram marshmallow, outras crianças não comeram e esperaram. E aí eles pegaram o que foi essas crianças, naquilo que foi o desenvolvimento delas inicial, da fase de colégio. E eles perceberam que essas crianças, elas conseguiam obter melhores resultados. Na escola e nos seus projetos de vida, por quê? Eles eram capazes de atrasar a necessidade da recompensa. E na vida, o que eu percebo? Que é tudo neurologia mesmo, né? É tudo neurociência, é tudo comportamento. Um abraço para o meu amigo Esleyn Delanogari. Porque na verdade, quando você se programa para fazer uma coisa, ah, eu quero, sei lá, comprar um carro. O que você faz? Você começa a guardar dinheiro. E o que é guardar dinheiro? Guardar dinheiro é você deixar de comprar um monte de coisa que você não precisa necessariamente, né? E esperar para chegar naquele seu objetivo final. Muito bem, Thalias. Exatamente ele, Esleyn. E o que eu acho que está faltando para você, Karine? Primeiro, é um bom psicólogo. Você precisa ter um psicólogo para trabalhar essa questão do que é o seu comportamento. Precisa de um bom nutricionista que seja aprimorado em transtorno alimentar. Porque eu acho que você já aprendeu, né? Com remédio você não vai conseguir. Essa é uma decisão que tem que partir de você, tá? Me quebra o coração ter que falar isso para você, mas isso deve ajudar muito a gente que, diferente de você, não tem coragem de fazer esse tipo de pergunta, tá? Agora, o que você não tomou? Você não tomou uma atitude, que é isso que você vai fazer daqui para frente. Então, você vai tomar uma atitude, você vai procurar um psicólogo, um nutricionista, e vai lidar com o seu comportamento de não conseguir atrasar a recompensa, e vai lidar com o seu comportamento alimentar, que precisa ser adequado para aquilo que é a sua identidade, ou que são as suas expectativas perante a sua forma física, tá? Super importante. Esquece de tomar. Já deu errado. Não tem mais nada que, ah, uma droga salvador, não existe isso. Se você está querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico, você ganha descontos exclusivos, e o link está aqui na descrição.